Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra te ajudar a instalar o Fortnite no seu celular Android. O game continua grátis, mas ele não tá lá assim tão fácil de instalar como os outros jogos pra celular. E isso acontece porque ele não tá disponível na loja do Google Play, onde ficam todos os outros apps para Android. A Epic, desenvolvedora do jogo, escolheu oferecer pra download o arquivo APK do jogo, que é um arquivo compactado e que tem todos os dados necessários dentro dele pra instalação de apps e jogos. Então, pra instalar o game, a primeira coisa é saber se seu celular é compatível com o jogo. A lista inclui os Samsung's Galaxy S7, S8, S9, Note 8 e Note 9 e o Zenfone 5Z da ASUS, os LG's, G5, G6 e G7 e mais alguns modelos vendidos lá fora. Se o seu celular for compatível, pode comemorar e se prepara que a hora de baixar o jogo chegou. E funciona assim. Pelo navegador Chrome no seu celular, entre em fortnite.com barra Android e toque na opção Epic Games. Faça o download do instalador e clique depois em Abrir. Um alerta do Android deve aparecer na tela, mas, nesse caso, pode ficar tranquilo. Agora você vai precisar liberar a instalação de arquivos de fora da loja do Google Play no seu celular. Como é só pro Fortnite, é seguro. Se você estiver com um Android 7.0 ou mais antigo dentro da opção Segurança nas configurações, procure pelo item Fontes desconhecidas e Ative-o. Ah, é bom fazer esse mesmo caminho e desativar o recurso depois que você terminar de instalar o jogo, tá? Já se você estiver usando um celular com Android 8.0 ou mais novo, é só tocar na opção Configurações ou Alerta que aparecer na tela e ativar a opção Permitir desta fonte. Depois de liberar os aplicativos de fora, é só seguir com a instalação do Fortnite. Aí, quando terminar, pronto! É só entrar no mundo de Fortnite e tentar ser o último sobrevivente. E já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre games, é só buscar Games Magalu no YouTube. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!